Elas são inspiradas em exemplos como o seu, como o nosso, como o de outras mulheres que estão aqui trabalhando e participando desse espaço de mentoria tão importante para a indústria de óleo e gás e energia, a nossa indústria. Então, pessoal, o que eu quero dizer para vocês é que hoje, aqui nesse quarto, nós vamos fazer, mais uma vez, um bate-papo com algumas pessoas aqui que vão falar das suas experiências, vamos trocar informações importantes e vamos, de certa forma, dar um fechamento para o nosso ano de mentoria. Eu fui mentora esse ano mais uma vez, a minha mentorada me deu muitas alegrias, foi promovida, então isso para mim é uma satisfação muito grande e para a própria empresa também, que ganha uma mulher bem preparada, segura e que vai com muita mais facilidade ultrapassar os obstáculos naturais da sua carreira e da sua profissão. Então, diante disso, eu gostaria então de passar a palavra para a Cristina Fortes para a gente então dar continuidade ao nosso fórum. Sejam todos muito bem-vindos e obrigado. Obrigada. Obrigada, Cris, obrigada, Ana, pela bela abertura, sobretudo pela parceria, pelo patrocínio e fazer com que a junção dos esforços do IBP somado à expertise da LIRET possa fazer a diferença para todo esse setor, a transformação do setor. E a gente que vem acompanhando o aumento da lesão, que a gente percebe que as empresas vão aos poucos se mobilizando e colocando isso como uma agenda estratégica da evolução das suas organizações também. O dia de hoje foi preparado com muito carinho aí para vocês. A gente no primeiro fórum teve a oportunidade de ter inputs externos de pessoas que estão pensando a questão da diversidade, pessoas que viveram isso, a transformação das suas próprias empresas, especialistas, pensadores, e isso, de uma certa forma, foi um caminho que a gente encontrou para que a gente ampliasse nossa percepção sobre como é que a gente olha a questão da liderança feminina numa perspectiva evolutiva e algumas questões mais provocativas sobre o que são obstáculos aí para essa evolução. O dia de hoje, o fórum de hoje, ele está ancorado naquilo que é não menos importante quando a gente olha sobre uma perspectiva interna, ou seja, pessoas que passaram por esse programa, pessoas que passaram por uma revolução interna, pessoas que receberam inputs valiosos das suas mentores, hoje vêm fazer uma revelação do que viveram de verdade, estão aí super abertas para trazer quais foram os principais insights, aprendizados genuínos aí desse processo e muito comprometidas com a evolução de mulheres que estão ainda em processo de ascensão, de uma certa forma, isso é a verdadeira sororidade, quando um grupo que já está num processo de evolução ajuda quem está estartando esse processo também. Então, além disso, a gente conta aí com uma abertura com dados quantitativos e qualitativos, uma pesquisa que foi feita com esse primeiro público e é uma referência muito valiosa para nós, porque é uma referência do setor, uma referência de um grupo que inaugurou aí esse processo de transformação. E a gente tem um belo encerramento, esse encerramento eu vou deixar ainda em surpresa e que a gente tem uma convidada muito especial para fazer o compartilhamento também dos aprendizados dentro de um papel que ela ocupou no grupo do primeiro ciclo. Então, com vocês aí, vou passar a palavra para a Adriana Mourinho e agradecer a todos aí pela organização do evento e pela presença de vocês no final de ano, que a gente sabe que as agendas são muito desafiadoras, mas que a gente sabe que estar nesse espaço é priorizar isso para nossas vidas também. Muitíssimo obrigada, Adriana, é com você. Muito obrigada, Cris. Primeiro, bom dia a todos. É um prazer mais uma vez estar aqui. Eu vou apresentar para vocês agora os resultados de uma pesquisa, o compilado desses resultados. Essa pesquisa foi respondida pelas mentoradas da primeira edição do programa, em 2019. Ela teve o objetivo de mapear os impactos e os resultados desse programa. E o nosso objetivo, obviamente, é que essa pesquisa gere ainda mais insight, mais autoconhecimento e fomentem uma discussão relevante no dia de hoje. Eu peço que vocês, por favor, escrevam as suas perguntas ao longo da pesquisa ou do painel que vem em seguida, porque elas serão respondidas pelas panelistas. Então, é só vocês colocarem as pesquisas, as perguntas, perdão. Caso vocês queiram direcionar a pergunta para alguém especificamente, é só vocês colocarem isso no chat. Então, eu vou compartilhar aqui a minha tela. Acredito que já esteja aparecendo. O público-alvo, como eu falei, as mentoradas da primeira edição. O objetivo é a gente mapear esses impactos e os resultados. A gente teve 17 mentoradas na primeira edição, 60% de respondentes dessa pesquisa. E a primeira pergunta que a gente fez e que muito nos deixou feliz a resposta, que é a mentoria ampliou sua visão de carreira e desenvolvimento no médio e no longo prazo? 100% das respondentes disseram que sim. E nós sabemos que um dos grandes sabotadores para a gente crescer na nossa carreira é a gente olhar em uma perspectiva de longo prazo, não só uma perspectiva de curto. Então, isso para nós já é um resultado bastante interessante e importante. A segunda é a mentoria permitiu que você considerasse ocupar posições de maior escopo de responsabilidade? 100% das respondentes também disseram que sim. Quando a gente olha para o sabotador de duvidar do próprio potencial, que é um sabotador que impacta nessa mulher líder, assumir novas responsabilidades, essa resposta traduz o ponto a mentoria foi impactante para esse sabotador. O ponto ele foi foco da mentoria dessa primeira edição que ocorreu em 2019. A pergunta 3, ela fala sobre o que você abandonou depois dessa jornada e que ajudou a performar melhor, se tinha uma atividade ou atitude. a gente percebeu que o que mais figurou nessa resposta foram as crenças limitantes e os sabotadores. Então, todas elas perceberam que os próprios sabotadores, as próprias crenças limitantes foram sendo abandonadas ao longo do programa de mentoria. E surgiram, obviamente, outras respostas também que figuraram um pouquinho menos do que essa primeira, mas que também são igualmente importantes. Então, o sentimento de incapacidade ou não ser boa o suficiente, que fala de duvidar do próprio potencial, o receio de exposição de se manifestar, de contrapor níveis superiores, que fala sobre o quanto eu me sinto obrigada a ser especialista para falar. Então, elas começaram a perceber que não, elas não são obrigadas a serem especialistas para falar e elas também podem criar um comportamento de influenciar mais para cima, que tem a ver, obviamente, com essa questão de contrapor níveis superiores. a necessidade de ser a melhor em tudo ou de querer resolver tudo sozinha, que também está atrelado ao perfeccionismo feminino. Então, hoje, elas perceberam, as mentoradas da edição de 2019, que não, elas não têm que ser uma mulher maravilha, elas não precisam ser boas em tudo e o perfeccionismo muitas vezes é o que atrapalha ao invés de ajudar. Excesso de controle, envolver-se desnecessariamente com atividades operacionais, então tem um sabotador que fala disso também, da mulher ela pegar trabalho mais braçal ou você, quando está controlando tudo, você acaba entrando num nível de detalhe que se você quer ocupar uma posição mais estratégica, você precisa criar um distanciamento disso e ter pessoas abaixo de você que façam um controle mais estreito. A gente vai controlando cada vez mais os resultados quando a gente vai subindo. Então, elas perceberam também que abandonar isso foi importante e fizeram esse trabalho ao longo da mentoria e colocaram os interesses de outros ou da empresa acima dos próprios deixando de pensar em si e na carreira. Ou seja, o que a gente está falando aqui é o quanto cada uma dessas mulheres líderes, eu acho que serve para todas nós, porque o que a gente está vendo aqui também provavelmente faz sentido para as mentoradas dessa edição de 2021, a gente precisa ser protagonista da nossa carreira. Claro que a gente considera os resultados da organização, a gente precisa entregá-los, mas eu preciso definir para mim o que eu desejo da minha carreira para que ela seja construída de uma maneira mais sólida. A quarta pergunta fala sobre quais são os dois sabotadores que você mais desenvolveu a partir do programa e que permitiu você aumentar sua performance. É muito interessante a gente ver o quanto isso está em consonância com os slides anteriores, então, 60% das respondentes disseram que duvidar de seu próprio potencial foi um sabotador que elas trabalharam e que trouxe para elas um impacto muito grande, ou seja, provavelmente começaram a assumir novos desafios, começaram a se colocar de uma forma diferente, começaram a acreditar mais em si mesmas, começaram a trabalhar mais a autoconfiança, que é um valor importantíssimo, e não pensar na carreira em longo prazo, 40% delas, e aí você vem aqui numa escala de prioridade, recusar se abrimando o controle, 30% das mulheres disseram que foi um sabotador que elas trabalharam, manter pontos fortes e sucessos em segredo, a gente sabe que a mulher tem dificuldade de advogar em causa própria, que é um dos comportamentos do nosso programa de liderança feminina que a gente ensina, e na mentoria a gente trouxe esses comportamentos, o Hogan tem esses comportamentos também, lutando para ser uma mulher maravilha, 20%, e todos os outros 10%, trabalhar com a cabeça baixa, nenhuma delas apontou esse sabotador. Trabalhar com a cabeça baixa é quando você está enfurnado no seu dia a dia e você esquece de fazer as relações importantes, o networking estratégico para você atingir seus resultados. Então, se concentrou em duvidar do próprio potencial e não pensar na carreira no longo prazo. Aqui, a gente pede para que elas, pedimos, para que elas compartilhassem a opinião em relação a mudanças implementadas a partir do programa de mentoria, então a gente estabeleceu quatro mudanças, mudanças de mindset, mudanças no posicionamento de liderança, mudanças na forma de gerir a carreira e mudanças no nível de contribuição ao negócio. Isso é muito importante falar porque todos os nossos programas, todas as ações de mentoria feminina, liderança feminina, elas têm esse objetivo final, o quanto você contribui de forma diferente para o negócio. É muito bacana a gente ver que a grande maioria, todas elas, 70%, 80% concordam totalmente ou concordam parcialmente que fizeram essas mudanças, implementaram essas mudanças a partir do programa de mentoria em 2019. A pergunta número 6 é após a participação no programa de mentoria, que competências você enxerga que são críticas para mulheres que desejam ascender? Cite até duas. Então, é muito bacana porque quando elas responderam isso, elas já tinham passado pelo programa, então elas também tiveram uma vivência após o programa de mentoria, podendo solidificar a visão delas do que realmente importa para o crescimento das mulheres. E aí, a gente vê esses três construtos, vou chamar assim, coragem, autoconfiança, inteligência emocional, resiliência, de fato, eles são fundamentais. Coragem, autoconfiança tem a ver com a questão de duvidar do próprio potencial, inteligência emocional, resiliência, tem a ver com o quanto a gente volta rapidamente a um estado emocional adequado para conseguir lidar com os desafios, mas a gente também teve outros apontamentos, então comunicação assertiva, influência dos vários stakeholders, liderança como habilidades, competências importantes, construção de redes de relacionamento, mais uma vez o networking saindo aí como algo importante para as mulheres que querem ascender, flexibilidade para se adaptar, reconhecer, gerenciar, impor os limites, isso é interessante, porque impor limites tem a ver com a resiliência, resiliência não é você aguentar tudo, a gente falou isso nos laboratórios, mas é você saber impor limites também em alguns momentos, você saber dizer não, e como dizia Napoleão Hill, que estudou pessoas de sucesso, pick your fights, você saber que brigas você vai escolher no dia a dia, equilibrar nível de exigência, que também tem a ver com o perfeccionismo, pensamento e atuação estratégica, e novas percepções você acredita que as pessoas da sua organização têm sobre você, escrevem apenas uma frase, então depois que elas passaram por todo o programa de mentoria, que elas começaram a mudar o comportamento delas, que impacto elas acham que elas causaram internamente, isso com certeza tem a ver com os feedbacks que elas receberam, com o que elas perceberam do dia a dia delas, e elas trouxeram, as pessoas estão me percebendo mais segura, mais autoconfiante, mais segura no trabalho que eu estou realizando, assertividade também foi algo que elas entenderam como uma percepção sobre elas, compreensão das fortalezas e potencial, protagonismo em relação à carreira, até porque elas trabalharam bastante isso, lembre lá dos 40% do sabotador de olhar a carreira em longo prazo, elas se viram trabalhando nisso, abertura para novos desafios, então estão correlacionados, se eu compreendo minhas forças, meu potencial, se eu sou protagonista em relação à minha carreira, eu tenho a tendência de me abrir mais facilmente para novos desafios, acreditando que eu vou ter êxito, entendimento do negócio, começaram a ser vistas como alguém que entende mais do negócio, capacidade de pensar e agir estrategicamente, obviamente, uma coisa correlacionada à outra, colaboração para o crescimento dos colegas, que também tem a ver com o networking, que tem a ver com a liderança, atitude de liderança e gestão de pessoas, e a pergunta 8 é, cite de forma breve o que o programa de mentoria trouxe de mais relevante para você? Esses foram os três pontos que mais saíram, por isso que eles estão destacados, como todos os outros, então, autoconhecimento, maior clareza sobre as capacidades, fortalezas e potencial, ampliação de autoconfiança, necessidade de pensar na carreira com perspectiva de longo prazo, e também outros pontos que figuraram, entendimento do caminho a ser percorrido para o crescimento profissional, então, elas começaram a olhar o negócio, essas perspectivas de uma maneira diferente, mais ampla, a mentoria, de fato, ajuda muito isso, que a gente vê esses relatos, tanto entre os mentores quanto entre as mentoradas, coragem para sair da zona de conforto e buscar novos desafios, que, obviamente, é uma consequência de uma autoconfiança trabalhada, elas também colocaram isso, isso saiu nos slides anteriores, compreensão da importância de investir no networking, troca de experiências com outras mulheres do segmento de óleo e gás, o próprio programa de mentoria, ele facilita isso, esse networking do mercado que traz para a gente uma rede muito importante e fundamental para a ascensão de carreira no lugar onde estamos, constatação de que os desafios que enfrenta são comuns a outras mulheres, é um pouco da humanidade que o programa de mentoria traz, da humanidade que os mentores fazem com que essas mentoradas tragam para as sessões de mentoria, que é o que você passa, eu também já passei, não estou livre de passar novamente, então tem uma humanidade aí quando a gente percebe que os nossos desafios são comuns, que algumas das características que a gente tem, dos medos, eles são comuns a outras mulheres que crescem também ou que cresceram muito na carreira. E a pergunta 9, que é, você foi promovida nesse período ou recebeu alguma sinalização sobre crescimento ou novas perspectivas de carreira? 80% das respondentes disseram que sim, o que para nós é um número que nos dá muito orgulho e obviamente para os mentores da primeira edição eles também devem ficar orgulhosos com isso, porque é o significado e o reflexo do quanto as sessões de mentoria foram impactantes para essas mulheres que participaram. Então, esses são os resultados da nossa pesquisa, um prazer poder compartilhar com vocês. agora eu gostaria de iniciar então o painel, né, eu vou chamar... Adria, Adria, teve alguém que pediu para voltar para o slide 6, para voltar para a pergunta 6. Só um minutinho. Vou voltar aqui, só um minuto. Acho que a pergunta pergunta 6. Essa? Eu não consigo ver o chat quando eu estou apresentando, né? É essa? Eu vi, essa foi... Isso, isso mesmo. A pessoa pediu para você voltar o slide 6. Fala só a pessoa que pediu se tem alguma pergunta em específico que gostaria de fazer. só me fala, por favor, tá, Cris? Que eu não consigo olhar o chat, que eu estou em modo de apresentação. Eu estou vendo se a pessoa está botando porque foi uma pessoa que está aqui para mim como anônima, mas eu acho que é só voltar e a gente pode então encerrar. É, só queria ver de novo. Tá bom. Não, tranquilo. Deixa eu sair daqui. Bom, então vamos dar início ao painel. Eu vou convidar agora o nosso palco virtual, as pessoas que fazem parte do painel, em ordem alfabética, né? Andréa Colares, que foi, pode abrir a câmera. Andréa Colares foi mentorada da edição de 2019 desse programa. Ela é graduada em Engenharia de Produção e Engenharia Elétrica pela PUC-Rio, Mestre em Economia pelo IBMEC com MBA em Finanças, pela Escola de Negócios da PUC-Rio. Ingressou na Petrobras em 2004, tendo ocupado diferentes posições no downstream, nas áreas de planejamento estratégico e avaliação econômica e financeira de projetos de investimento. Atualmente, atua na área de M&A da Petrobras como gerente geral responsável pelos desinvestimentos em refino. Seja bem-vinda, Andréa. Muito obrigada pela sua participação. Oi, gente. Bom dia. Priscila Tapajós, pode abrir a câmera por gentileza, foi mentorada da edição de 2019 deste programa. Priscila Tapajós é Mestre em Engenharia Civil e Geotecnia Ambiental, trabalha na Shell Brasil há nove anos, atualmente exercendo o cargo de gerente comercial de exploração e acumulando como voluntária a função de presidente da Rede pela Equidade de Gêneros. Por último e mais importante, Priscila é mãe de Maia, uma lindinha, fofinha de cinco anos. Talita Lamolia foi mentorada da edição de 2019 desse programa. Talita é doutora em Geologia e Recursos Naturais pela Unicamp com 15 anos de experiência na indústria do Instituto de Óleo e Gás. Hoje atua como coordenadora de novas áreas na exploração da Petrobras. Agora eu convido Cristina Pinho, que já se apresentou, mas quero ressaltar que foi mentora, nossa mentora mais, Cris, mentora da primeira edição e da segunda edição do programa. Ocupa hoje a posição de diretora executiva corporativa do IBP, onde também participa do Comitê de Diversidade de Gênero do Instituto. É presidente do Conselho do Instituto Luiz Apinho Sartori, dedicado à educação para a conservação da biodiversidade. Também é conselheira de administração da OCEAN e trabalhou como subsecretária de óleo e gás do Estado do Rio de Janeiro. Sua experiência na indústria de petróleo advém de seu trabalho por 31 anos na Petrobras, onde exerceu cargo executivo nos últimos anos na empresa. E agora eu apresento o nosso mediador, que é o Roberto Bicha, que é CEO da OCEAN desde setembro de 2019. Roberto é graduado em engenharia mecânica e administração de empresas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, possui especialização em ciência dos materiais pela Universidade de Administração Geral pelo INSEAD, França, além de MBA pela Sociedade de Desenvolvimento Empresarial. Há 40 anos, Roberto está no grupo Odebrecht, nesse período, ocupou diversos cargos na Braskem, incluindo vice-presidente de Competitividade, vice-presidente da Unidade América Latina e CEO da Joint Venture Braskem e Deza, liderando a implantação do complexo petroquímico da Braskem no México. Anteriormente, foi diretor comercial de petroquímicos básicos e diretor de matérias-primas, CEO da Ipiranga Petroquímica, líder do negócio polietilenos e negócios vinílicos. Roberto, por favor, pode dar início ao painel. Abre seu microfone, Roberto. Bom dia a todos. É um enorme prazer estar com vocês. Priscila, Thalita e Andréia, prazer em conhecê-las, prazer em poder estar compartilhando esse momento de vocês, de troca de experiência que tem tanto pra contribuir com uma nova turma que tá passando pelo mesmo caminho. Primeira coisa que me vem ouvindo essa pesquisa é uma curiosidade, que tipo de insight, o que chama a atenção de vocês quando, passados dois anos, vocês veem esse resultado? Tem alguma coisa que chama mais atenção, que marcou mais? Eu queria começar a ouvir vocês. Quer começar, Thalita, por exemplo, comentando um pouco? Bom dia. Vendo os resultados que a Adriana mostrou, a primeira percepção é como foi positivo, como foi positivo para as participantes da edição de 2019 o programa de mentoria, como é importante, como contribui, eu já tinha lido e ouvido essa grande contribuição que os programas de mentoria eram muito efetivos, então, pra mim foi também, e vendo aqui os resultados, percebo que para as outras participantes também na edição de 2019, contribuiu muito, foi muito importante. e esse aspecto de como as situações, como as coisas que a gente tem que trabalhar, superar, são comuns, são comuns a todas, então, esse é outro insight que é como um coletivo mesmo, que a gente trabalha esses pontos e cresce. Priscila, dentro ainda da pesquisa, alguma coisa, algum insight que tu queira estar compartilhando nesse momento com a gente. Obrigada, Roberto, é um prazer imenso estar aqui, conferindo a barriga sempre, acho que nunca vai passar essa oportunidade de falar. Quando eu olho para os resultados da pesquisa, para mim fica evidente em diferentes perguntas que o programa proporcionou às mentoradas de uma maneira geral um benefício tremendo com relação à forma com que elas gerem as carreiras dela e como elas se relacionam também com os sabotadores, que foi um dos resultados também apontados. A mentoria teve um papel fundamental para fazer com que eu me permitisse parar para pensar no meu desenvolvimento, assumindo, até reproduzindo a fala da Adriana, um papel de protagonismo. E é quase inevitável na minha fala também não me remeter aos sabotadores, porque para mim o ampliar a visão de carreira está intimamente conectado com a gente de alguma forma quebrar as próprias barreiras. E eu sorri aqui de canto quando eu vi que as outras participantes, mentoradas da primeira edição, também tiveram respostas muito semelhantes às minhas com relação aos top 2 sabotadores. Com relação ao resultado da pergunta das promoções, talvez o meu maior insight que eu adoraria compartilhar com as meninas seja de que a maior promoção que eu recebi e que eu imagino que todas nós talvez tenha sido o autoconhecimento e o protagonismo, de novo, com relação àquilo que cada um de nós almeja para as suas vidas, profissionais, mas também consome-se com os desejos e sonhos na esfera pessoal. Muito legal. Realmente, a gente vê bastante o tema autoconhecimento como um tema que ajudou muito vocês. Ele aparece em todas as respostas como algo que ajudou a disparar essa transformação, essa mudança. tudo acaba passando do ponto inicial que eu se conheci e dá esse clique. Andréia, tu quer compartilhar um pouquinho agora a tua visão de insights do que foi esse resultado geral? Então, acho que ao longo da mentoria, acho que a pesquisa reforça isso. Os sabotadores femininos sempre estiveram ali em volta da gente, mas a gente nem sabia que ele existia. Quando a gente começa a conversar sobre isso, a gente vê que, de fato, quando a gente une um time de mulheres líderes, a gente vê que todas elas, em algum momento, duvidaram do seu próprio potencial. E isso acaba sendo um pouco libertador, porque a gente, às vezes, acha que isso é só a gente, só a gente duvida de nós mesmos. E aí, a gente começa a ver mulheres que estão no nível executivas com desafios mais fortes, a gente começa a trocar essas experiências, a gente vê que todas passaram pelo mesmo questionamento. E a gente ainda vê que, quando a gente passa por um programa de mentoria, que a gente realiza que, de fato, quando a gente começou, acho que a questão número um de todas que estavam lá eram duvidar do seu próprio potencial. Inclusive, assim, poxa, mas por que fui eu escolhida para participar desse programa de mentoria? O que a companhia está enxergando em mim que eu não enxergo? Então, eu acho que isso foi um insight importante da gente ver que, de fato, a gente tinha um potencial e que todas nós ali daquele grupo duvidávamos do nosso potencial. Muito legal. Cris, tu entra a hora que quer, tu é da casa, tu é dona da casa, tu não vou ficar te chamando. Esses insights das nossas jovens mentoradas aqui é excelente, mas eu quero falar para vocês do que ser mentora também, porque vários insights voltam para nós. Então, por quê? Como a gente não teve essa oportunidade, então, a gente também não se dava conta das coisas que a gente ultrapassava e por que elas estavam lá. Então, você não tinha a orientação. Então, o que acontece quando a gente faz essa troca é que a gente se lembra o que a gente reagiu. a gente lembra o que a gente fez. E aí, voltam aquelas situações difíceis e constrangedoras pelas quais nós passamos e a forma com que a gente reagiu. E a gente, então, retorna com essa experiência para a mentorada. Então, é muito bacana você rever também como é que você reagiu naquele momento, os erros e os acertos que você cometeu e que você, então, compartilha. esse também é um momento muito interessante de autoconhecimento da mentora e que também ela tem essa oportunidade. E por isso que eu acho que esse programa ele é tão ele é tão bom, porque não é só bom para um, é bom para os dois e realmente, realmente acelera essa evolução do autoconhecimento e de como a gente vai tratar a nossa carreira, a carreira, vocês vão tratar as carreiras de vocês no futuro próximo. Eu queria aproveitar esse ponto da Cristina, sair evidente na pesquisa o quanto isso, o quanto esse programa foi capaz de ajudar vocês. Mas acreditem no que a Cristina está dizendo, ajudou muito e ajuda muito os mentores. Eu estou tendo essa experiência na segunda turma de participar do processo. É um processo riquíssimo. Se vocês sentem que de alguma forma tem contribuição, acreditem muito. Os mentores estão aprendendo muito com vocês. Vocês têm muito para dar e a gente realmente está começando a entender uma percepção diferente, um ângulo diferente, cada vez mais dando valor e criando nas empresas oportunidades que possam ajudar vocês a se libertar de saber sabotadores mais fácil. Mas nós estamos falando sempre de sabotador. Eu queria aproveitar talvez Priscila. A gente fala sempre sabotador. Isso foi talvez uma linguagem muito dessa nossa dinâmica de mentoria dos dez sabotadores. Que tipo de mudança, que tipo de novas crenças, atitudes vocês, Priscila, adotou para lidar com alguns desses sabotadores? O que de fato você conseguiu mudar em ti ou na forma de ver para tratar com esses assuntos? Roberto, no meu caso especificamente, eu acho que o maior ganho foi realmente a tomada de consciência desses sabotadores. E a Andréia trouxe isso na fala dela agora também. É incrível como a gente se conectou também e que os desafios encontrados pelas mentoradas eram semelhantes. Então, essa tomada de consciência dos sabotadores para mim foi libertador. porque a partir do momento em que eu me percebi nesses sabotadores, eu fui quase que como é que eu vou falar? É como quase como se eu tivesse sido recompensada com a possibilidade de tentar alguma coisa diferente. De agir. Não que todas as vezes que isso aconteceu e eu ainda me vejo nos sabotadores, eu tenha sido bem sucedida, mas eu acho que foi um ganho enorme eu perceber e ter essa chance de fazer alguma coisa. E um outro aspecto também dessa jornada que me tocou muito foi ver a mim mesma em outras mulheres e despertar para um enorme desejo e aí talvez conecte com as atitudes adotadas depois de promover de promover uma mudança compartilhando as vivências e a troca de experiências também. Um desejo incrível de ser acolhimento e de entender a pluralidade dos desafios das outras mulheres e, por que não, também homens. é muito interessante. No fundo, sempre volta e tudo começa em consciência, em autoconhecimento, que é o grande detonador do processo de mudança. Contigo, Thalita, foi parecido? Teve alguma coisa marcante, diferente com relação das sabotadoras? Concordo plenamente com o que a Priscila falou, eu acho que o que é muito importante dos sabotadores é que você, às vezes, alguns, inclusive, você acha que não tem, aí com o tempo, às vezes, aquilo fica na cabeça e aí você observa alguma situação que você se comporta e percebe o sabotador. Então, eu acho interessante que, às vezes, que só o fato de você discutir e refletir sobre aquilo você vai se percebendo mesmo, tendo esse autoconhecimento e não é assim uma coisa linear, você vai, às vezes, dependendo da fase da carreira, do que está acontecendo, você observa mais um ou outro, no tempo, isso também é importante, essa reflexão sobre si própria e em fases, em situações que você está experimentando na sua carreira. Então, acho que, para mim, foi muito forte essa coisa de ver esses sabotadores como um todo e refletir sobre eles na minha carreira, na minha vivência. E, principalmente, deixando de pensar na carreira a longo prazo, a gente trabalhou muito na mentoria, então, para mim, foi uma mudança muito grande de explicar mais protagonista, buscando, né, construir a minha carreira, direcionar, alinhar com valores, propósitos, né, trabalhar mais ativamente nesse sentido, não esperar surgirem as oportunidades, então, avaliar e buscar, né, o que está alinhado comigo, né, com, então, é nesse sentido libertador, assim, de você conseguir se conhecer e ir alinhando, né, sua carreira com o que te faz feliz, né, e um outro que, para mim, eu sou bastante técnica, né, tive uma carreira bastante técnica e assumi coordenações técnicas, hoje estou numa nova coordenação técnica com um grupo muito especializado, pessoas com muitos anos de experiência, muito especialista, né, no que fazem, então, esse sabotador de ser especialista para falar, trabalhei bastante isso, então, se perceber como, né, na liderança, como, com essa função de facilitar a comunicação, né, de pensar, não ficar focado em quem sabe mais, mas quem, ser o link, entre as pessoas, né, de conhecimento, né, numa reunião, numa palestra, você fazer, conectar as pessoas de modo que, né, que tem mais conhecimento, menos conhecimento, todos consigam contribuir para o que está sendo discutido, né, então, ou seja, esses sabotadores vão fazendo a gente reconstruir, né, como a gente vê aquela situação e, então, se posiciona, né. Roberto, queria fazer uma pergunta para a Andréia, mas, assim, já mudando um pouquinho, mas usando os sabotadores, porque, na verdade, esse programa, ele faz muito com que a gente se autoconheça, né, então, é isso mesmo que vocês estão falando, mas tem um outro fator importante que esse programa traz, que é de uma consciência dos gaps da nossa companhia, de onde você trabalha, o que que essa empresa, ela também tem feito para avançar na diversidade e na inclusão, e isso também faz parte do programa, a gente também discute isso na mentoria, né, e eu já ouvi de uma mentorada, não dessa vez, mas de outra vez, assim, não, na minha empresa eu não percebo nenhum problema, eu não vejo nenhum machismo estrutural, não vejo nenhum preconceito contra a ascensão feminina na minha empresa, o não ver é um problema também para mim, né, porque, com certeza, tem coisas ali a melhorar, então eu queria saber aqui, eu queria que a Andréia falasse um pouquinho se houve essa percepção, né, de forma que a gente possa ser um pouco mais ativa nessa questão dentro da nossa própria companhia. Deixa eu aproveitar, ótimo, esse processo de mudança também está acontecendo nas empresas, né, então é trazer um pouco essa ótica mesmo, Andréia, as empresas, o que que está percebendo, o que que está acontecendo, ao longo desse período, já tem dois anos do programa também, e é bem um período de evolução muito marcante, o que que está percebendo Petrobras e nas outras empresas, como acontecendo o que pode estar ajudando, ou atrapalhando? Eu sinto que lá em 2019, em janeiro de 2019, quando a gente foi convidada a participar desse programa de mentoria, eu acho que esse tema, ele ainda era muito novo, né, na Petrobras, a Petrobras é uma empresa de engenheiros, é uma empresa ainda muito machista, mas a gente conseguiu ter na liderança, ali num certo momento, mulheres muito fortes, determinadas, né, e aí eu destaco aí a Annelise, a Ana Zambelli, que foram que começaram a gerar um pouco da discussão desse movimento, né, e eu acho que naquele momento ali, eu acho que a Annelise foi uma pessoa muito fundamental, acho que a Annelise, ela tem um talento, né, num curto espaço de tempo que ela convive ali com algumas pessoas, ela vê o talento daquela pessoa e ela ia conseguir puxar aquelas pessoas, e isso no nível que ela estava, né, ela no nível de diretora, ela conseguiu indicar algumas mulheres muito, muito capacitadas, que eu acho que ela teve ali um papel ali fundamental nessas indicações, então, naquele momento, eu acho que estava muito concentrado em você ter uma mulher líder que identificava outras mulheres líderes e tentava puxar elas para a liderança. De 2019 para cá, eu acho que isso começou a ficar de uma maneira mais estruturada, né, a Petrobras, por exemplo, ela começou a fazer seu próprio programa de mentoria, ela começou a ver, de fato, o valor em colocar mulheres na liderança, em diversificar mais, o seu quadro de liderança e começou a fazer isso de uma maneira mais estruturada. Então, eu acho que antes a gente ficava muito assim, num viés de sorte, de você ter a sorte de conviver com uma líder que tinha chegado lá e ela te ajudar, te puxar, né, e hoje em dia eu vejo isso de uma maneira um pouco mais estruturada, eu acho que esse debate de diversidade ganhou corpo nas organizações, eu acho que as organizações estão reconhecendo de fato o valor, né, de você ter uma diversidade aí nos níveis mais altos da liderança e isso está acontecendo de uma maneira mais natural hoje, eu acho que ainda está aquém do desejado, mas eu acho que está acontecendo de uma maneira um pouco mais natural. Eu acho que trouxesse um tema super relevante que é as empresas começando a tentar estruturar, né, aprendendo ainda, mas tentando estruturar e tentando experimentar programas, né, mas eu acho que o grande fator é ainda, quanto mais rápido as mulheres assumirem posições de liderança, mais marcante, mais rápida vai ser a transformação, que são, na verdade, são Annelise, Ana, Cristinas, que aceleram muito esse processo ajudando, né, pela percepção que tem. Na Shell foi parecida assim, Priscila? Roberto, a Shell vem nessa jornada de DNA, de diversidade e inclusão, há um tempo, né, e a gente tem, acho que, um grande benefício de ter um nosso CEO global equiparando, né, na fala dele, publicamente, diversidade e inclusão com segurança, que, para quem conhece um pouco a Shell, sabe que é ali, prioridade zero, né, número um, não sei se zero soar estranho, mas, então, você ter, né, o seu CEO global trazendo essa mensagem, seta o tom, não significa que a gente esteja no lugar onde a gente gostaria de estar com relação à diversidade e inclusão, acho que a gente tem uma longa jornada a ser percorrida, mas ajuda, né, e quando eu trago para o contexto local, no Brasil, a gente tem hoje quatro redes de funcionários ativas, né, a rede pela equidade de gênero, a Be Power, que é a nossa rede pela equidade racial, desculpa, e a True Colors, que é a rede LGBTQI+, e a Enable, que trata da causa PCD, então, a gente se organiza em redes de afinidade, redes de funcionários, com uma pessoa de RH que tem o papel de olhar para a diversidade e inclusão, e aí, diferente de mim, ela tem esse papel como parte do cargo dela, né, e, então, a gente tem essa discussão bastante ativa, né, eu pessoalmente assumi, né, como acho que a Adriana na minha apresentação trouxe, né, como presidente da rede pela equidade de gênero na virada de 2020, acho que fazendo uma parêntese aqui, um parêntese muito, porque eu sentia que eu, sabe, depois de participar do programa, eu tinha que fazer alguma coisa por outras mulheres, pela causa, né, para progredir a agenda de gênero, então, eu, quando assumi, eu reconheço, né, reconheci, naquele momento que a gente tinha evoluído muito, mas que a gente precisava dar os próximos passos, né, então, acho que, tanto no sentido de, é, dar uma chacoalhada na estratégia, é, mas, e como também de trazer os homens mais para perto dessa conversa, né, como parte da agenda, né, como aliados para progredir a agenda de gênero dentro da empresa, e, acho que, um passo importante para a gente dentro da Shell, foi quando, nesse mesmo ano, a gente tirou um sonho do papel, que foi a assinatura dos princípios de empoderamento das mulheres da ONU, né, que isso abriu um mundo de possibilidades, você faz uma avaliação, né, de como está a empresa perante esses princípios, e isso te mune, né, de, é, informações para que você, a partir das suas lacunas, monte um plano estratégico de quais delas você vai endereçar no curto prazo, porque, claramente, você não consegue, né, fazer tudo ao mesmo tempo. Então, uma grande conquista, acho que decorrente de toda essa jornada, foi que a gente, recentemente, é, divulgou, né, e estabeleceu os, é, o que a gente chama de KPIs, que, são as nossas, as nossas metas para a diversidade e inclusão, né, e acho que agora o foco, o desafio maior, é como a gente caminha em direção a essas, a essas, a essas metas, né, para progredir não só a agenda de gênero, como também a das outras causas, né. A gente, acabei falando muito, Roberto, mas é um tema que me apaixona muito. É isso mesmo, tá, para audiência, interajam da melhor forma que vocês achem, o objetivo hoje é realmente aproveitar essa experiência muito rica de vocês, de ter sido a primeira turma, de ter já dois anos vivido essa experiência e estarem já convivendo com empresas que também estão amadurecendo, né, então é o, o que que vocês podem passar para mentoradas no segundo programa, o que que podem passar já com essa experiência pós-programa e para as próprias empresas e mentores, também mentoras, né, novos, para que a gente possa fazer melhor e mais rápido, né. Eu acho que o próprio IBP tem tido um papel importante de aproximação de empresas e a gente está ouvindo mais o que um está fazendo o outro para tentar acelerar. A gente vai, Roberto, só tocando nesse assunto, como foi falado aqui, muito bem falado pela Andréia, a gente não pode personificar o programa. O programa, ele só vai ser sustentável se houver realmente políticas adequadas dentro da própria empresa, ou seja, a empresa reconhecer os seus gargalos, os seus obstáculos, os seus gaps, os seus vieses e tratar com políticas adequadas, KPIs, metas, planos de ação, comunicação adequada, que aí ele sobrevive a mudanças que sempre vão acontecer, vai sair uma daqui, vai sair uma dali, pode ser que seja um dos vestidos por outros homens, né, não tenha mais tantas mulheres na liderança, isso é uma coisa que é cíclica, vai acontecer durante muito tempo e isso, então, só vai perseverar se nós tivermos realmente um programa bem estruturado. E aí, nesse sentido, a gente está trabalhando no Instituto, que a gente já já viu que trabalhar com as mentoradas é muito bom, temos já uma orientação, mas a gente não tem a mesma orientação, claro, para as empresas, então, o que a gente vai adotar para o nosso próximo ano é uma espécie de cartilha de boas práticas das empresas, para que a gente possa também avançar muito rapidamente, porque cada empresa faz de um jeito e tem sucesso daquele jeito, tem outras que não sabem nem como fazer e a gente, então, vai juntar isso tudo e vai promover diálogos e reflexões e seminários sobre o que fazer nas empresas para, assim, acelerar essa diversidade e inclusão. Então, isso também vai ser bem bacana no ano que vem. Acho, mas se a gente vai olhar, Cristina, esse assunto não é diferente de outros todos, em todas as indústrias, em todas as experiências, começa num primeiro momento meio heróico, depende de pessoas que acreditam em bandeiras, que têm conhecimento técnico, migra ao longo do tempo para programas e políticas estruturadas que garantem e com o amadrecimento vira muito mais práticas de setor ou de sociedade. Então, acho que a gente está num processo claramente da evolução que vai ser cada vez muito mais fácil. O IBP tem desempenhado um papel fundamental nessa migração de empresas para setor e sociedade. Mas, sem lembrar o exemplo que me veio na cabeça, sonda de perfuração, que estou aprendendo a conhecer agora, todo mundo conta a história dos heróis do começo para depois as empresas terem estrutura, vivia dependendo de cowboy, que, na verdade, é um pouco a batalha que a Neliz e que a Ana, que uma série de pessoas desenvolveram no começo. Depois migra para uma parte muito mais estruturada, sistêmica, processual das empresas. Acho que a gente pode mudar um pouquinho de tema para um assunto que vocês podem dar muito, talvez uma dica ou experiência de vocês para as mentoradas desse ano. Tem alguma coisa que fez a diferença, algum insight que a mentora de vocês, ou mentora, porque no programa de vocês foram mentores, deu para vocês que foi a grande sacada, alguma coisa, isso fez diferença, isso foi o que realmente me ajudou muito, tem alguma coisa, eu sei que o conjunto todo pesa, mas tem alguma coisa que vocês comentariam, isso sim, quer comentar alguma coisa, Andréia, que te marcou muito, que te tocou e tenha te feito ver diferente? Eu acho que foi uma descoberta que eu descobri, junto com a minha mentora ao longo do programa, que eu era perfeccionista, eu nunca me achei perfeccionista, nunca tive o objetivo de ser aluna nota 10, sempre queria ali, aluna nota 7 está bom para mim, então assim, eu nunca me achei perfeccionista, e aí em um determinado momento ela falou, eu levando as minhas angústias para ela, o que eu achava que eu não era capaz e tal, e eu contando na minha experiência, na minha evolução profissional que eu estava tendo ali, ela falou assim, Andréia, sabe o que eu acho? Eu acho que você é perfeccionista, e aí aquilo foi tão libertador para mim, porque eu acho que eu comecei a me jogar mais, porque às vezes você achava que, poxa, para eu participar de um road show para apresentar um grande projeto, eu preciso ter um inglês perfeito, para eu poder levantar a mão para contestar um executivo, eu preciso ter ali o conhecimento técnico perfeito, aquilo foi tão libertador, porque aí você começa a ter muito mais coragem para sair da sua zona de conforto, então você começa a falar sim para tudo que aparece, então assim, porque antes você fica numa, eu me sentia que eu ficava numa, essa questão de duvidar do meu próprio potencial, é que eu achava que eu tinha que ser perfeita naquele aspecto para de fato executar aquela tarefa, e quando você vê que você não precisa ser perfeita, que você já tem pontos fortes, suficientes, que te qualificam para aquela missão, aquilo foi muito libertador para mim, só que eu não tinha consciência disso, eu acho que eu tomei a consciência disso junto com a minha mentora, então acho que isso para mim foi a minha maior libertação ao longo do programa de mentoria. Que legal, que legal mesmo. Thalita, alguma coisa que a gente marcou tanto como para a Andreia? Eu acho que é um conjunto todo, até difícil de pegar pontos específicos, isso foi, porque é todo conjunto, tanto com a mentora, com as outras mentoradas, com a consultoria, é o conjunto que eu acho que é o grande diferencial, e que vai promovendo esse autoconhecimento com o tempo, não é uma coisa, mas tem vários, um dia conversando com a minha mentora, também para dar um exemplo, mas eu estava, meu chefe isso, meu gerente isso, não sei o que, e ela, não, não estou nem aí para o seu gerente, eu assustei, assim, aí eu, sabe quando cai uma ficha, assim, que você, né, eu estava levando, considerando aquilo muito, e não estava me ouvindo, não estava me escutando, então deu uma quebração, é muito bacana, assim, que a gente, às vezes, tem uma resposta ou uma frase que a pessoa fala que você se percebe, né, essa mexeu comigo, assim, para pontuar uma conversa, né, mas eu acho que o especial, assim, do programa de mentoria é esse conjunto todo e que vai contribuindo para o nosso autoconhecimento e libertando, né? a gente desenvolve um conjunto todo e são pequenas dicas, pequenas coisas que fazem um todo, né, de autoconhecimento e de potencial de mudança. E contigo, Priscila? Eu estou rindo aqui porque eu amei a fala da Andréia, eu sou reconhecidamente perfeccionista, Andréia, e como isso atrapalha, né? Muito. Horrível. E como a Thalita, eu trouxe também um exemplo, né, de insight mais importante que eu tive com a minha mentora. Aconteceu, curiosamente, nos minutos finais do nosso último encontro. E eu não sei se ela está aqui e se ela desconfia disso, tá? Mas eu vou compartilhar mesmo assim, tomar essa liberdade. Foi uma coisa, assim, que eu nunca vou me esquecer, porque no meio de uma conversa muito longa, ela me perguntou se eu sabia por que eu tinha sido indicada pela minha empresa para participar do programa piloto de mentoria do IBP. E eu também congelei, Thalita, eu não soube responder essa pergunta. E foi a única vez em todo o programa que eu vi ela brava, sabe? Ela é ligada no 220, alegre, mãezona, super sagaz, sempre. mas nunca brava, sabe? E ela me olhou séria e ela falou assim, você está percebendo o que você está fazendo? É como se você não merecesse, você não fosse merecedora de estar aqui. Para, sabe? Para com isso, você conquistou esse lugar, ele é seu. E eu senti, assim, um nó na garganta e eu soube naquele momento que eu não ia conseguir falar mais nada naquele dia. E eu chorei no caminho de volta para o escritório, eu estacionei o carro na garagem ali do Ventura e é uma garagem que você fica ali e ninguém te vê, né? E eu fiquei. Até eu me recomponho e consegui subir para o escritório. E eu revisitei esse pensamento inúmeras vezes para ter aquele clique, sabe? E me reapropriar da minha autoconfiança e reconhecer que talvez eu não me encaixe num padrão imposto, né? mas que é exatamente aí que está o meu valor, que é aí que habita a minha fortaleza. Então, isso para mim foi, assim, fantástico. É muito legal, muito legal te trazer para a consciência do que teus pontos fortes estão no teu jeito de ser e tu está lá porque tu é assim, né? Do jeito que tu é. Muito legal. Alguma outra sugestão de tema? Eu estava pensando em falar um pouquinho de networking agora. Como é que vocês... Eu acho que tem... Roberto, deixa eu só falar uma coisa aqui para essas meninas aqui, para elas ficarem muito felizes com essa evolução, mas não ficarem tão felizes assim porque a nossa síndrome ou aquele sentimento de você não ser merecedora ou que você está sendo uma impostora, digamos assim, vai te perseguir o resto da vida. Porque... Não tenho dúvidas, Cristina. Não adianta, mas só que você tem que... Você vai sentir isso e você vai relembrar que isso é uma forma de você estar tentando se sabotar, entendeu? Então, é um vai e volta, muito interessante, mas cada vez que você tiver um desafio novo e você vai dizer sim, você não vai mais dizer assim, talvez, não sei, né? Por exemplo, aquela pergunta que eu fiz quando eu fui convidada para ser gerente executiva, mas você tem certeza... O meu chefe, que me convidou, para o diretor na época, você tem certeza que eu consigo? Mas se eu não tivesse certeza, eu estava te convidando, não é verdade? Essa foi a resposta que eu recebi? Então, assim, essa pergunta eu não faço nunca mais. Essa daí já morreu há muito tempo, mas isso não impede que eu fique me sentindo ainda, muitas vezes, insegura de assumir uma determinada posição, coisa parecida, ou achar... Puxa vida, eu acho que estão exagerando, cara, eu acho que eu não sou tudo, não tenho, não estou com essa bola toda, né? Então, isso vai te perseguir sempre até que você... E eu acho... Sabe o que eu acho no final das contas? Eu acho isso bom. Eu não acho isso ruim. Você ter sempre essa dúvida sobre você mesmo, isso é... Se você colocar no lugar certo, isso vai te empurrar para frente, porque vai fazer com que você estude mais, que você se aprofunde mais em determinado tempo, isso não pode te travar. Mas isso faz com que você fique melhor, com certeza. E aí, Cristina, posso contar uma... Muito atrelado a isso, né? Que você falou. Eu, quando... Assim que eu recebi o convite para participar do programa de mentoria, me ligaram, toco o meu ramal, ah, você foi indicada para participar no programa de mentoria, blá, 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 do IBP? Eu falei assim, não, mas quem me indicou? Quem te indicou foi a Melise, tá? Eu falei assim, ah, se a Melise me indicou deve ser legal, eu topo, nem sabia o que era aquilo, né? Passou uma semana, duas semanas, isso eu tinha acabado de voltar de licença maternidade do meu segundo filho, eu era gerente de projeto de M&A, e aí passa duas semanas, tinha tido toda uma troca ali da administração do Petrobras, veio esse movimento aí de abertura do mercado, vamos desinvestir metade do parque de refino, aí chega a minha chefe entrar na minha sala, eu estava com uns projetozinhos ali de venda de uns campinhos de IP pequenininho e tal, aí chega a minha chefe na sala, Andréia, agora queria te chamar para tocar esse projeto, um projeto grande, vai acontecer, aí eu falei assim, Ana Paula, mas por que eu? Você tem certeza? Por que eu? Tipo assim, eu fiquei perguntando para ela por que que tinha que ser eu, que eu não era capaz de fazer aquilo, ela não, e aí ela tem que ficar me reafirmando, por que por causa disso, por causa disso, por causa daquilo, e aí hoje eu paro, eu fico pensando, eu falo assim, gente, né, passado assim, três anos que isso aconteceu, eu quando recebi aquele desafio, eu falei isso, que me questionando se eu era capaz de fazer aquilo, e muito aí, similar ao que você falou e como é que isso é tão comum nas nossas cabeças, a gente precisa de pessoas que acreditem mais na gente que a gente mesma, né? É verdade. Roberto, temos uma pergunta no Q&A, você me pediu para te posicionar, a Fernanda Vieira colocou que o legado do programa de mentoria do IBP é inegável e preciosíssimo, parabéns, muito carinho por todas e todos, a Cristina falou tudo sobre a importância do papel das empresas, nesse sentido é importante inclusive para evitar uma espécie de percepção de greenwashing em DI, pois o discurso tem melhorado, porém ações e compromissos genuínos ainda ocorrem de forma muito tímida. Eu acho que é um processo, né? E tem um aprendizado porque envolve mudanças. Talvez dentro desse tema a gente possa ouvir vocês, né? Que trabalho vocês acham que pode ser feito em prol de igualdade de gênero, em prol de liderança feminina para a gente ser mais efetivo ainda? O que vocês acham que a gente poderia como empresas e como homens também para acelerar e ser mais efetivo no processo todo de equidade de gênero? O que mais fazer? Além do que... Eu queria responder essa porque eu quero provocar bastante esse grupo aqui. Na minha posição hoje, eu digo para vocês que eu concordo com a timidez de algumas empresas que a gente ainda tem essa percepção dentro do próprio Instituto Brasileiro do Petróleo. E eu acho que a gente tem que falar agora não é só de diversidade de gênero, mas da diversidade em si, porque a gente sabe o quanto isso é bom para o negócio, e da inclusão. E essa é a parte. Diversidade, inclusão e equidade. Eu quero avançar para a gente discutir mais esses três pontos, né? E aí, gente, a gente tem que começar a ter coragem de... não mais demonizar a cota, sabia? Eu sou totalmente a favor de cota. E toda vez que me convidam para falar, eu vou lá e falo tem que ter. E por que tem que ter? Porque a gente tem que acelerar essa injustiça, tem que acelerar essa defasagem. Então, cotas com planos adequados fazem todo sentido e não tiram o mérito das pessoas que vão estar ali acendendo aquela posição. Mulheres, homens, pretos, pardos, mulheres, pessoas LGBTQI+, pessoas com defasagem, eficiência, entendeu? Essa inclusão, essa percepção cognitiva que é tão importante, essa diversidade cognitiva que é tão importante para o negócio, a gente vai ter que começar a forçar isso. E uma das formas que eu vejo é metas adequadas, planos de ação e comunicação de baixo para cima, mostrando que é isso que a empresa realmente deseja. E inovação. Eu vejo empresas que estão assim, inovando com a forma com que elas estão atraindo esses talentos para dentro das suas empresas e garantindo, então, que vai ter ali um caminho profissional de tanto valor quanto qualquer outro, qualquer outro gênero ou qualquer outro membro da raça branca. Eu super concordo com a Cristina. Eu acho que hoje a Petrobras, por mais que ela tenha hoje em dia um programa de mentoria estruturado, a gente vê que a companhia hoje não tem nenhuma mulher mais na diretoria da companhia. Eu ainda sinto e escuto de alguns homens um certo só é gerente geral porque está nessa modinha agora de promover mulher. Só virou gerente executiva porque agora tem uma onda de promover mulher. Então, eu vejo que ainda não é genuíno. E aí, quando a gente está com um borde ali muito masculino e isso ainda não é genuíno, eu acho que uma questão de cota acaba estruturando isso. Também não demoniza. Eu acho que antigamente eu demonizava esse tipo de coisa, mas eu acho que é super necessário para a gente não perder o fio da merda, não ficar personificando, precisar de uma mulher que apoie a causa, que esteja lá no topo da hierarquia da companhia. Independente dela estar ou não estar, a gente tem uma coisa mais estruturada e permanente. Eu super concordo, Cristina. Eu vou colocar um pouquinho experiência também de empresa agora. não sei, eu tenho um conselho que, Cristina faz parte, eu tenho um conselho que para diversidade e inclusão quer muito e está sempre me pressionando, mas também não é tão fácil na empresa fazer, a gente faz muito, mas mudar o quadro tem uma velocidade que às vezes incomoda. Eu também gostaria que fosse muito mais rápido, eu mobilizo todo o nível de diretoria da empresa, mas acaba levando um tempo que é o tempo de transformação, que acaba incomodando. A cota teria um benefício de que vai ser na marra e a dor que vai ter faz parte do processo para acelerar. Pode ser melhor ou pior, não sei, mas eu acho que tem que ter o compromisso genuíno dos conselhos para cobrar e das diretorias para se envolver e dedicar tempo para fazer o processo de mudança, que não é muito simples, porque tem que passar por coisas diferentes, não dá para fazer as mesmas coisas. Nós estamos testando entrevistas cegas para as pessoas não terem percepção visual como um direcionador, nós estamos criando programas super específicos para mulheres para gerar outras oportunidades de entrada de carreira para mulher, mas é só isso, isso leva algum tempo. Você sabe o que a cota faz? Qual é a grande vantagem da cota? Ela faz as pessoas enxergarem que sim, elas existem, que é aquele outro movimento do Ministério de Minas e Energia das duas meninas lá. Então, o gerente olha para aquilo e fala assim, meu Deus do céu, eu tenho que ter 30% das mulheres gerentes na minha área, 30% de mulheres ou 30% de diversidade, não importa, até o ano tal. Ele tem que estabelecer, ele vai ter que fazer um plano para isso. Então, se a empresa toda compra isso e abraça, você vai começar a olhar para o lado e vai ver que elas já estão lá, as pessoas já estão ali. Só que é muito cômodo a gente olhar do jeito que era sempre. Então, eu acho que a cota ela tira da zona do conforto. Eu acho que esse que é o grande mérito dentro das empresas. E se eu puder contribuir em cima da fala de todos vocês. Não, peguei o gancho agora. Obrigada, Roberto. Acho que é super, né? Enfim, dentro de um contexto dessa discussão de cota, acho que adorei sua fala da Andréia, Cristina, Andréia. Desculpa, alguém falou, interrompi, eu acho. Vocês me ouvem? Sim. Ah, está bem. E também ouço o ponto do Roberto, acho que quase que da delicadeza dessa discussão. A gente, na Shell, como eu trouxe na minha fala anteriormente, a gente estabeleceu metas para a diversidade e inclusão recentemente. Eu tive a oportunidade de participar dessa discussão desde o início, a partir da rede de funcionários. Então, foi um passo super importante através das redes de funcionários, o engajamento, a representatividade também dos empregados, dos funcionários. e foi um processo que foi lento para que a gente chegasse nos números para essas metas, porque a gente teve um cuidado de, sabendo da delicadeza da discussão e do desconforto que ela geraria, de olhar para os dados históricos da Shell Brasil de como a gente veio evoluindo com relação a cada um dos reportes ao longo dos últimos dez anos. E aí, começou com um olhar para os números e terminou num modelo numérico para que a gente pudesse brincar literalmente e fazer simulações e estabelecer metas que fossem agressivas, que tirassem a liderança e a média gerência como recrutadores da zona de conforto ou ampliasse a zona de conforto delas, talvez melhor falando, mas que fossem tangíveis, que a gente visse se materializando ao longo do tempo. E esse, trazendo também da fala da Cristina, essa conversa com os líderes e gestores, ela teve que acontecer, está acontecendo, está em curso no momento, para que eles se apropriassem dessa meta, desse KPI, como a gente chama. Porque, no final do dia, a responsabilidade de entregar e de recrutar e de remover os vieses, porque, como a Cristina falou, essas pessoas já estão lá. Inclusive, sob a ótica de todos os recortes, é como é que você, de alguma forma, recruta pensando nisso. E essas pessoas estão lá e têm potencial, elas são capazes, você não estaria empurrando ninguém que não poderia estar a assumir uma posição. Então, acho que isso é um ponto importante a se trazer para que não fique quase que aquele ranço de que aquela pessoa está ocupando aquela posição porque ela é um número. Na verdade, não, ela está amparada e, se for o caso, ela vai ser suportada, vai ser apoiada para que ela consiga dar o salto que ela precisa dar para estar ali naquele lugar. Então, acho que é uma discussão sempre interessante. E aí, trazendo aqui, a gente está, claro, a discussão das metas é importante, e depois, como que eu atinjo essas metas? O que eu vou fazer enquanto empresa? Porque a meta não vai ficar lá num quadro, num pedaço, na parede e todo mundo vai falar sobre ela e achar linda, mas ela tem que ser acionada para que a gente chegue nela no tempo em que a gente estabeleceu. A gente está trabalhando muito no como e uma das ações ativas que a gente está num momento implementando e lançando com um prazer imenso, a gente está trazendo a LHH como consultora para também implementar um programa de mentoria focado nas mulheres e pensando naquele gargalo especificamente do pulo que antigamente se chamava de glass ceiling, para você quebrar a transição para um cargo de gerência. Enfim, acho que um pouquinho da experiência que eu tenho vivido. Uma jornada, acho que a gente tem que reconhecer que é uma jornada. Roberto, a Ana Zambelli vai precisar nos deixar em poucos minutinhos e ela gostaria de fazer um discurso final em Ana Zambelli, por gentileza. Obrigada. Primeiro, queria agradecer a Priscila, muito bom te ver, beijos, saudades enormes, a Thalita, a Andréia, pelas palavras, pela disposição de falar. É difícil, muitas vezes é difícil a gente conseguir compartilhar tudo o que a gente viveu, mas eu acho que nisso tem uma enorme grandeza de você se sentir importante o suficiente para falar o que eu passei e o que eu fiz vai fazer a diferença na vida de outras pessoas. E como eu não vou poder ficar até o final, e eu peço milhões de desculpas, eu sei que a gente organiza tudo isso com muito carinho, com muita antecedência. estou com uma agenda bem complicada porque não falar para ele, mas meu chefe está na cidade e aí fica mais difícil e a gente não pode falar para o chefe quando ele está vindo de fora. Não vem não que eu já tenho outros compromissos, então a gente tem que se ajustar, então vou ter que sair agora às dez e meia. Pode ir você agora, só que você talvez não continue muito tempo no seu cargo. Então, mas brincadeiras à parte é que eu queria ler para vocês uma coisinha que eu tinha escrito realmente de coração e eu acho que tem muito a ver com tudo que vocês falaram aqui. É engraçado porque eu falo isso muito com a Cris, a gente está longe mas está sempre sintonizada. Não necessariamente a gente consegue fazer todo o planejamento que a gente adoraria para esses eventos e realmente ligar todas as mensagens, mas parece que a gente de fato está conectado o tempo todo, porque eu acho que o que eu escrevi tem muito a ver com tudo que foi falado aqui com vocês sobre a experiência que cada uma viveu e como fazer a diferença. Foi uma coisa que eu escrevi depois de uma longa conversa com o meu filho durante o final de semana que está naquela fase fácil, que a gente fala que não é adolescente, é aborrecente, e ele falou comigo assim, mamãe, mas se eu fizer isso, enfim, com algumas questões escolares que ele estava tendo, eu não estou abrindo mão da minha integridade, você sempre falou que a integridade é a única coisa que a gente tem que ninguém pode tirar da gente. Eu queria fazer a diferença no mundo. E uma das coisas que eu falei para ele, eu falei, Lucas, para a gente fazer a diferença no mundo, a gente tem que começar fazendo a diferença para as pessoas que estão em volta da gente, as pessoas que estão perto da gente. Então, quando você fala de ajudar crianças que estão passando por sofrimento na África, com fome, sem vacina, são causas muito nobres, mas você também está ajudando aquela pessoa que trabalha na sua casa, que trabalha na sua escola, que abre o portão da escola todos os dias, que tem que pegar ônibus, que tem cinco filhos, e que talvez o que ela ganhe também não está chegando em casa e sendo o suficiente para ela alimentar aquelas cinco bocas. Aquelas crianças ali têm tanto o direito de comer, de ter escola, de ter vacina, quanto as outras que estão no jornal ou que têm algumas ondas trabalhando por elas. Então, eu falei muito com ele sobre essa questão de a gente fazer a diferença próximo da gente, que é o que eu acho que vocês estão tentando fazer aqui. Então, eu escrevi um trechinho aqui e de nenhuma forma sou poeta ou sou uma pessoa, eu falo que escrevo super bem, não é uma das, como todo bom engenheiro, a gente escreve muito bem quando são números, mas palavras é sempre mais difícil. Mas uma coisa que eu queria deixar como recado aqui, para todas as mentoradas e todos os mentores, e talvez em especial para os mentores, quando a Cris fala dessa questão das cotas e de como fazer a diferença, a gente sabe que não tem fórmula certa e uma coisa não vai funcionar para todas as empresas, mas eu acho que a gente não pode se conformar. Então, eu acho que o Lucas me fez muito ficar pensando nisso. Então, eu falei, eu não vou me conformar com esse mundo e nem vou aceitar esses padrões que ferem as minhas visões. Não vou negociar os meus princípios e nem vou viver como a sociedade quer, mas eu vou ajudar a sociedade a construir e transformá-la na sociedade que eu quero viver. E a sociedade que eu quero viver é uma sociedade diversa, é uma sociedade que aceite as pessoas como elas são, que aceite os pensamentos diferentes. Uma sociedade onde pessoas como a Priscila, que tem uma cabeça fantástica, não precisa se questionar, mas eu não encaixo nesse padrão. E eu posso falar isso de coração. Eu hoje trabalho mais uma vez numa empresa que eu sempre falo, parece que eu escolho a dedo, eu não me encaixo no padrão. A Brookfield é uma empresa fantástica e é uma empresa que, ao mesmo tempo, é super tradicional. Então, os homens todos vestem camisa branca, todos eles vestem gravata azul, todos eles andam de azul marinho. Então, eu vou usar o lenço colorido, eu vou usar o batom na cor que me der vontade e se tiver com vontade de botar a unha vermelha, eu vou usar. e teve um dia que eu vim fazer uma apresentação para o nosso CEO mundial e eu estava com um macacão roxo e todo mundo falou assim, eu não acredito que você vai apresentar para o Bruce Fletch de roxo. Falei, pois é, foi a cor que me deu vontade de botar hoje e eu acho que se ele quer a minha contribuição e se ele acha que eu tenho valor, ele vai ter que aprender a conviver que o valor vem da diversidade, e que é porque eu sou diferente, porque eu trago ideias diferentes e porque eu trago isso com muito mais vontade do que todo mundo que está seguindo aquele padrãozinho ali certo, é que eu consigo fazer a diferença. Então, hoje de manhã a gente teve um café da manhã onde o meu CEO estava falando, olha, eu estou muito feliz com o time do Brasil, eu estou muito feliz com as mudanças que vocês conseguiram, as nossas três empresas aqui nunca tiveram tão bem quanto elas estão hoje. E eu acho que se eu tivesse tentado me encaixar nessa caixinha que a sociedade tivesse colocado eu não teria conseguido entregar o que eu entrego. Então, eu quero sim, não quero viver nessa sociedade quadradinha, mas quero sim ajudar a transformar essa sociedade numa sociedade onde a diversidade de pensamento, seja ele negro, branco, homossexual, heterossexual, mulher ou homem, de fato, faça a diferença. Então, não deixe de fazer a diferença na sua empresa, no seu pequeno mundo, na sua casa, no seu vizinho, porque é fazendo a diferença todo dia que a gente vai conseguir fazer as grandes diferenças. Então, eu queria deixar um beijo enorme aqui para vocês e deixar esse incentivo, continuem fazendo a diferença, mesmo quando pareça que é pouco, mesmo quando pareça que não está adiantando nada, porque eu acho que é o trabalho de todo mundo que a gente vai conseguir mudar. Se a gente conseguir implementar a cota, a gente fica ainda mais feliz, não é, Cris? Mas se a gente não conseguir, a gente vai continuar empurrando. E lembre-se sempre que se alguma porta foi aberta para você pela cota, por uma imposição, até por uma questão legal, que as empresas têm que cumprir uma lei, o que vai te manter dentro daquela sala não foi a mesma coisa que abriu a porta. Então, o que abre a porta não tem relevância. Então, aproveita quando uma porta se abrir, se joga lá dentro. Agora, tenha certeza que você está preparada, que você está empenhada para que ninguém possa te colocar para fora daquela sala. Então, deixo aí um beijo enorme, sucesso aí para as meninas que estão nessa segunda temporada e contem com o nosso suporte sempre. Bom dia para todos. Obrigada, Ana. Eu vou aproveitar e ler um comentário que está no Q&A que tem relação com tudo que foi dito por você, pela crise, enfim. Patrícia Arruda, mentora, ela coloca aqui, achei a fala da Andréia muito bacana. O conceito de cotas é, por vezes, questionado até mesmo por nós. talvez justamente em função da pré-existência dos demais autossabotadores. É preciso, penso, se distanciar da questão e entender que os desiguais precisam ser tratados desigualmente até que as condições se nivelem. Já dizia o conceito da régua lésbica de Aristóteles. Dito isso, quero partilhar o meu mais sincero agradecimento ao IBP pelo programa. Uma honra participar. Como mentora, aproveitei cada minuto dessa incrível viagem numa parceria e troca que espero que tenha sido proveitosa e acho que foi para a minha mentorada como foi para mim. Orgulho enorme. depois dessa fala super inspiradora da Ana, todo mundo fica meio pensando em silêncio. Você sabe o que nós temos que fazer? É o que eu ia falar também quando a Ana disse que nós somos sempre muito conectadas. eu ia comentar que esse programa tem que nos transformar também em ativistas, gente, porque foi isso que aconteceu comigo. Então, e é isso que a Ana está falando, a gente se transforma também em ativistas. E o que quer dizer isso? Quer dizer que você vai ativamente atuar para você ter a diversidade, a inclusão, a equidade no seu entorno. É isso, exatamente isso. É isso. A gente tem algum tempinho ainda, Adriana, para continuar? Temos, sim. Eu acho que vocês têm uma contribuição importante que poderiam dar para as novas mentoradas. Tem alguma dica que vocês gostariam de dar, de deixar para as mentoradas que, no caso, se vocês tivessem recebido, teria feito diferença? Tem alguma coisa que se elas soubessem, se vocês pudessem compartilhar com elas, pudesse fazer muita diferença que vocês gostariam de compartilhar? Alguém se candidata? O momento da dica. Eu acho que ter em mente que o sucesso do programa como um todo depende também da atuação ativa delas. A gente, às vezes, entra esperando um pouco como que as coisas vão acontecer e da mentora, do programa de consultoria, o que é para a gente seguir ali. Mas o sucesso do programa para todas e para a mentorada envolve essa rede com as mentoradas. Então, trabalhar ativamente nesse networking, nesse grupo, extrair o máximo desse grupo das mentoradas, da interação naturalmente com a mentora e da consultoria nessas três frentes, mas que ativamente participar. Acho que tanto a Priscila como a Andrea também foram mentoras em outros programas depois da gente ter participado aqui, de ter sido despertado aqui no IBP. eu também fiquei impressionadíssima como eu ganhei sendo mentora, era uma profissional no início de carreira, mas como eu ganhei nessa posição de mentora também é um aprendizado que eu não tinha essa percepção do quanto também é bacana para a mentora, como a gente se percebe e cresce junto nessa rede de sororidade. ter essa percepção de que a sua participação ativamente faz a diferença para o sucesso do grupo. Muito legal, muito legal mesmo. Quer comentar, Priscila, Andrea? Dicas para as mentoradas da segunda turma? Eu acho que se eu puder deixar uma dica, eu acho que a gente para as mentoradas que estão aí, elas não estão aí, como a Priscila falou, elas não estão aí à toa, elas estão aí porque de alguma maneira elas foram identificadas como um potencial da companhia, então não duvidem do seu potencial e estejam aí de coração aberto para dizer sim, para todos os desafios que forem colocados para cada uma delas, digam sempre sim, eu acho que a gente tem que ter coragem para dizer sim, depois a gente corre atrás aí para ver como é que executa, então eu acho que é dizer sim e seguir em frente, acho que é isso. As empresas, acreditem, as empresas não colocaram vocês à toa aí, realmente, vocês estão aí porque vocês merecem, vocês estão aí porque as empresas estão apostando e estão querendo abrir espaço para vocês, aproveitem, aproveitem, usando um pouco o comentário da Thalita, mais do que só oportunidade de carreira, assumam também um novo papel de ativista da causa, vocês ganharam um direito que vocês sempre tiveram, mas formal de ser ativista, de ajudarem. O processo de mudança, ele depende muito da mudança do mundo masculino, que tem muito, atrapalha muito, a Andréia citou o exemplo, a gente atrapalha muitas vezes, a gente atrapalha por se acomodar e não ajudar a mudar, mas tem um outro lado que vocês podem ser ativistas da mudança mesmo, ajudem como ativistas a boicotar o sistema, ao sistema ser pervertido mais rápido, não convivendo com coisas que não precisam conviver, que talvez existam por inércia e que pessoas como vocês podem fazer um grande papel na transformação. Priscila, quer dar a tua dica? Se eu puder construir, em cima da fala de todos vocês, brilhante sempre, acho que até a coragem de enfrentar também os nossos medos de mergulhar nessa jornada de autoconhecimento, porque ela não é fácil, por vezes ela é meio dolorosa, você entrar em contato com algumas barreiras que você deixa ali adormecidas, até alguém te sacudir, e acho também coragem de se posicionar e coragem de, trazendo de novo a questão do ativismo, de levantar a voz por nós e por todos nós, e também pelos que não têm, acho que, a possibilidade de fazer isso. E eu gosto também sempre de pensar, eu trouxe isso em outros momentos, também não hoje, mas em outras participações, da gente ser ativista junto àqueles que estão à nossa volta, mas também olhando para os pequenos, para os que estão vindo aí, e de alguma forma que a gente eduque para transgredir essas fronteiras raciais, sexuais, de classe, para buscar ali uma formação equalitária para essas crianças, e acho que buscando conversas honestas também sobre a construção de uma sociedade mais justa e inclusiva, que acho que foi o que a Ana também tentou fazer com o filho dela, e eu aqui em casa também, acho que às vezes até fico espantada com o quanto eu compartilho com a minha filha, mas acho que, acho que se eu puder, a mensagem é essa de coragem, sabe, ativismo e sororidade. Roberto, temos mais três minutinhos do painel. Tem alguma pergunta das mentoradas da segunda turma que se candidatam depois de ouvirem dicas de gente que já passou por isso, que está vivendo essa experiência? Alguém? Aquilo que é nem nenhuma pergunta nova. Vamos ver se alguém vai postar. Tá legal. Não, eu acho que vocês foram realmente muito diferenciadas e tem um papel muito relevante, não só nesse fórum, mas um papel nas empresas todas que vocês representam aqui e, de alguma forma, estão engajadas nesse processo. Tem alguma coisa a mais que vocês gostariam de dizer para as empresas que seria positivo para esse processo? A gente falou um pouquinho antes de transformação de processo, mas empresas como um todo, lideranças, o que a gente podia se engajar mais ainda para encerrar nesses três minutinhos que a gente tem? Alguma mensagem final que a gente pudesse, no meu caso, como executivo, incorporar para ser melhor, para poder fazer a vida de vocês melhor e esse papel que a gente está colocando de ativista para vocês ser mais fácil? Eu acho que se a gente tivesse lideranças masculinas engajadas na causa, porque hoje, pelo menos na Petrobras, eu só vi lideranças femininas engajadas nessa causa. Eu nunca vi um líder no topo da hierarquia, um diretor, um gerente executivo engajado nessa causa. Eu acho que isso seria muito transformador, porque aí a gente sai daquele viés de ser o clubinho das mulheres que estão se ajudando. E aí a gente começa, então, acho que se a gente começa a ter uma voz ativa masculina, eu acho que isso faria toda a diferença. Então, eu acho que as empresas deveriam identificar vozes ativas masculinas quanto esse tema. Eu acho que isso ajuda a mudar o mindset. Muito legal, acho que é isso mesmo. E é, acredito, não é tão simples, não é tão simples. Porque ainda não é genuíno, a gente vê que para a maioria dos homens na liderança isso não é genuíno, é muito difícil. Não é que não seja genuíno, sabe o que acontece, André? não é importante. Não é bem genuíno a palavra, na verdade, não tem a mesma importância, esse é o problema. Se a alta gestão da companhia, como a Priscila falou, olha, lá na minha empresa, segurança e diversidade e inclusão estão no mesmo nível, o tom of the top já está dado, então está dado a importância, daí isso se reflete em políticas, procedimentos, ações e vai mudando a cultura e o mindset dos gerentes homens e mulheres, porque às vezes a gente tem que mudar também o mindset de gerentes mulheres, não se esqueçam que muitas mulheres acham que ela está lá porque ela mereceu, então ela é contra qualquer outro tipo de ajuda porque ela não reconhece que é merecedor. se eu cheguei aqui, por que eu vou ter que estender a mão ou ter cota ou ter ações proativas de aceleração disso? Então, para mim, suas palavras estão perfeitas, os homens precisam estar junto nessa jornada, mas é o tom do topo que faz a mudança, realmente. A gente podia ficar conversando aqui, eu acho a manhã toda... Thalita, por favor, eu te interrompo. Só complementando, eu diria que essa sensibilização dos homens é muito importante e aí como fazer isso, como sensibilizar, engajar os homens nesse movimento, porque eu percebo um crescimento muito grande dessa mobilização das mulheres dentro da Petrobras, diversos grupos se organizando, fazendo programas às vezes de mentoria dentro das gerências executivas, as mulheres estão assim... Então, um movimento fantástico que está acontecendo e principalmente das mulheres se estruturando e engajadas. Então, eu acho que esse momento de sensibilizar os homens e essa sensibilização como fazer, né? Esse negócio agressivo sem se sentirem excluídos, então, que é delicado, né? Passa pela questão de cotas, como sensibilizar e engajar de fato, né? os homens. Então, eu percebo muito esse momento agora, né? Das mulheres já mais engajadas e se desconstruindo e construindo e a gente agora tendo que trazer, Buscar esse envolvimento masculino. aberto, dá tempo para falar dois pontos rápido? Claro. A gente está estourando, né? Nesse ponto da Thalita, que eu ia trazer rápido aqui, uma ação simples, né? Que aproximou os homens, foi que a gente, a rede de afinidade da Shell para gênero, antes ela era chamada de rede das mulheres e isso a gente percebeu que afastava por definição os homens da conversa e a gente fez a mudança para a rede pela equidade de gênero. Parece besteira, mas a gente conseguiu de cara já trazer mais homens para a conversa, né? E uma ação que a gente veio buscando ouvir também muito o que estava do lado de lá e um dos primeiros comentários que eu ouvi quando fiz um dos engajamentos foi eu tenho receio de num fórum desse ser politicamente incorreto e de falar e de o que eu falar soar mal. Então, uma iniciativa que a gente está tirando do papel agora é que a gente está criando um fórum com aliados que vão estar ali presentes, mas em que as mulheres não vão participar, vai ter uma facilitação de um consultor externo para que a gente toque em temas sensíveis como a questão das metas, a questão de o resultado de uma reorganização que a gente teve agora em que a gente já percebeu uma mudança, algumas movimentações importantes para progredir a diversidade e inclusão. Então, a gente vai justamente provocar conversas difíceis num ambiente para eles de confiança e de confidencialidade, para que depois, a partir dos insights que essas pessoas que estão ali e que são aliados, guardada a confidencialidade, possam trazer e alimentar a gente de insumo para que a gente construa iniciativas voltadas também para atacar esses pontos de desconforto e para aproximar ainda mais o público masculino para que eles entendam que essa causa é uma causa de todos, de todos nós. Desculpa, acabei... Não consigo falar pouco, Roberto, desculpa. É muito legal isso. Isso é muito legal. Na verdade, a gente podia ficar conversando manhã toda. Esse assunto é um assunto cativante. Vocês são pessoas super, super interessantes, super engajadas no tema. É um prazer. Então, primeiro, queria agradecer a vocês todas a participação. Andréia, Priscila, Thalita, Cristina, obrigado pela contribuição, participação, pela disposição de estar compartilhando e chamar a Adriana agora para dar andamento. Muito obrigado a vocês todas. Muito obrigada, Roberto, a todas as panelistas e a Cristina. Foi excelente. Eu gostaria de chamar a Cristina Fortes e acredito que ela chamará a Nelise também de estar conosco. Isso mesmo. Muito obrigada. Me senti mais inspirada ainda e a gente tem a clareza do impacto que tem uma transformação como essa e que começa por nós mesmos. Eu queria agradecer muito as mentoradas do primeiro ciclo por terem aceitado e se disponibilizado de maneira voluntária a estar nesse painel. Essa é a verdadeira corrente de ajuda e, sobretudo, que as discussões também passaram pelo desejo genuíno de compartilhar as experiências mais íntimas e profundas, mas que fazem muita diferença porque quem está vivendo também o seu processo de evolução e, sobretudo, ajudando as empresas a evoluírem também e saber por onde começar. Muito feliz pelo Roberto ter facilitado esse painel. É um líder homem e que também está aí sendo provocado na evolução da própria organização. e Cristina como sempre uma representante importante para nós e também uma grande patrocinadora dessa transformação. Muito bem. Por último e para terminar, fiquem aí até o final. A gente vai terminar no horário, às 11, como a gente combinou. Queria fazer um convite para a Annelise Lara. Na verdade, a Annelise foi convidada para encerrar esse painel e queria agradecer. A Annelise não está nem no Brasil, mas quando a gente está comprometido com uma frente nobre como essa, eu acho que a gente também percebe que não tem fronteiras. E muito bacana. Queria agradecer verdadeiramente ela ter aceitado esse convite. Ela está realmente muito inspirada. Ela nos inspirou muito também no programa, na primeira edição. e a gente encerrou o primeiro fórum com a fala da Priscila, que eu até hoje me arrepio com cada palavra que eu escutei. E fiquei pensando, nós aqui da Liret, quando a gente planejou esse segundo fórum, é... E agora, por que não a gente acessar o mentor e entender o que foi essa jornada para eles do ponto de vista que a Annelise traz e representa todos os mentores da primeira edição? A Annelise é com você. Muito obrigada por ter aceitado esse convite. Estou, assim, curiosa para ouvi-la e continuar nos inspirando aqui, o grupo que está aqui, a nossa audiência tão cara para nós. Annelise é com você. Obrigada, Cristina. É um prazer estar aqui com vocês hoje. Achei muito legal e inspirador esse painel e as discussões que acabaram de acontecer. Como a Cristina falou, no final do nosso primeiro fórum, a Priscila fez um depoimento emocionante como mentorada. Ela colocou, eu acho que com muita sensibilidade, como o processo estava sendo importante para a vida dela e também para a carreira. E aí, nesse segundo fórum, quando a Cristina Fortes pediu que eu desse um depoimento, eu pensei, estava fora, estou fora do Brasil, mas aceitei, assim, com muita vontade de contribuir, porque, para falar um pouco desse programa que eu acho tão importante, o que significa para mim, eu acho que para todo mundo que está participando do programa, seja como mentor ou mentorada, o que esse programa está trazendo para nós. Bom, como mentora, eu diria que a experiência de mentora é demandante, mas também muito fascinante. A gente, muitas vezes, imagina que a atividade de um mentor é uma via de mão única, mas, na verdade, trata-se de um processo muito mais rico, onde mentora e mentorada constroem juntas uma relação e as duas ganham com essa experiência. Além disso, ser mentora de um programa cujo objetivo é promover a maior equidade de gênero na alta liderança das empresas de óleo e gás significa muito para mim. Significa deixar um legado para as futuras gerações, para que mais mulheres tenham oportunidade de trabalhar nessa indústria que é tão relevante para o nosso país e para o mundo e que tenham condições de evoluir nas suas carreiras, competindo de forma transparente e igualitária com os homens sem nenhum viés. A nossa indústria sempre foi muito masculina, mas não pode e não deve abrir mão desse imenso talento feminino. Nós vimos aí no painel essas meninas falando extremamente talentosas e a indústria não pode abrir mão desse talento. O mundo tem praticamente 50% de homens e 50% de mulheres. Teoricamente, em todos os lugares, a gente deveria estar vendo uma equidade nas relações. Outro dia, eu passei aqui, eu estou na Itália, num salão e tinha um homem fazendo as unhas. Eu nunca vi isso, uma manicure, um manicure no Brasil. Mas é interessante também. Quer dizer, a gente também tem que pensar que essas oportunidades ou aonde você quer trabalhar não deveria se depender tanto de gênero, mas sim de uma vontade própria da pessoa por aquele trabalho. E trabalhar para maior, para promover essa maior igualdade e inclusão na indústria de óleo e gás é muito relevante e esse programa de mentoria, eu acho que ele é uma oportunidade para a gente refletir junto sobre isso. como a gente estava fazendo aqui no painel, juntos mentores e mentoradas sobre a importância da diversidade e da inclusão e discutindo alternativas de avançar nessa trajetória. A Cris comentou sobre o programa de cotas, enfim, como as empresas poderiam se engajar mais nesse processo e avançar com essa agenda de uma forma mais rápida. agora falando um pouco mais da minha experiência no programa, no primeiro ano do programa, em 2019, na verdade, tudo era muito novo para todas nós e a orientação recebida da Lirrete como o acesso mando roga, a preparação das duplas, os laboratórios, foram fundamentais para nos dar aquelas ferramentas necessárias para a gente evoluir no processo. A gente aprendeu muito, eu acho que durante esse processo sobre viés inconscientes, os sabotadores, os nossos comportamentos e crenças que muitas vezes nos impedem de crescer profissionalmente e chegar aonde a gente realmente deseja chegar. Essa frase, o lugar da mulher é onde ela quiser, diz muito sobre isso. Temos que pensar num plano de carreira de longo prazo, temos que ser nossas próprias porta-vozes, temos que desenvolver habilidades de networking interno e externo e temos que acreditar que não existem barreiras intransponíveis para o nosso crescimento. E nesse processo de mentoria, é preciso que tanto a mentora quanto a mentorada estejam engajadas e dispostas a dar o melhor de si para alcançar os resultados pretendidos. Acho que para ser uma boa mentora é preciso saber ouvir e comunicar, saber criar um ambiente de confiança, gostar de compartilhar vivências e experiências, ter gosto pelo desenvolvimento da outra pessoa e sentir-se satisfeita e orgulhosa ao presenciar o crescimento da outra pessoa. Às vezes, a gente é muito egoísta, mas a gente se vê no outro e perceber o crescimento, a diferença que a gente fez na vida da outra pessoa. Eu até comentei com a Andréia aqui, fiquei emocionada, ela falando, a diferença que eu fiz na vida de algumas mulheres dentro da Petrobras, isso é uma fonte de realização muito grande para mim. Agora, já nessa segunda edição, eu já me senti assim, meio que com doutorado e mentoria. Eu estava confortável nesse papel e também estava com o tempo mais disponível. Então, eu aproveitei, eu diria que eu aproveitei mais a experiência de ser mentora. e a minha experiência com a Mônica, que era a minha mentorada, ela ainda está acontecendo, ela tem sido muito rica. A gente, ao mesmo tempo que a gente estava discutindo a carreira dela e os planos para o futuro, eu estava me desligando da Petrobras após 35 anos de empresa, tendo alcançado a posição de diretora executiva e também me preparando para uma segunda fase da minha vida profissional. então, a gente pode compartilhar uma visão de futuro da nossa indústria, a necessidade de nos adaptarmos aos novos tempos onde a cobrança pela redução das emissões de gases de efeito estufa estará no centro das discussões, a agenda ISD, como a indústria de óleo e gás terá um papel relevante nessa fase da transição energética, como é que a gente pode pensar a nossa carreira nessa indústria daqui a 5, 10, 15 anos, como é que a gente se prepara adequadamente para esse novo cenário, como os profissionais da indústria podem e devem se posicionar, qual o impacto, como é que é o impacto das novas tecnologias, como é que a gente pode acompanhar a evolução da transformação digital, enfim, eram questões também técnicas e ao mesmo tempo ao longo das nossas interações a gente ia discutindo os sabotadores, a importância dos networks internos e externos, os dilemas diários de ser mulher, mãe, profissional, cuidar de tudo ao mesmo tempo, como André disse, querer ser perfeccionista, e também a importância da sororidade para evoluirmos juntas nessa trajetória. Meninas, agora eu estou falando apenas para as meninas desse fórum, sororidade é importante, é preciso que nós, mulheres, nos engajemos nesse movimento dentro das nossas empresas, apoiando umas às outras, sendo solidárias sempre que possível e necessário. Quando exercemos um cargo de liderança, devemos sempre tentar identificar mulheres profissionais que tenham um bom potencial para crescer na empresa e oferecer ajuda para que isso aconteça. e combater atitudes machistas ao nosso redor. Isso também é sororidade. Enfim, essa minha experiência como mentora me permitiu não só contribuir com a minha experiência para ajudar a minha mentorada, mas também me possibilitou novos insights sobre a minha própria carreira. Hoje reconheço por experiência própria que a mentoria é uma jornada onde mentora e mentorada caminham juntas, compartilhando experiências e aprendizados. E para concluir, gente, vou ler para vocês um poema de Cora Coralina, que embora ela não tivesse a menor ideia do significado disso, tem a ver com esse cuidado no processo de mentoria. Para quem não conhece, Cora Coralina nasceu no século XIX, ela nasceu em 1889, em Goiás. Ela foi contista, cronista e poetisa. Ela dividia seu tempo entre literatura e culinária. Escrevia com pseudônimo. Em 1910, publicou o primeiro conto e só aprendeu a datilografar aos 70 anos. E aos 76 anos, publicou o seu primeiro livro. Imagine, criou quatro filhos e faleceu aos 96 anos, em 1985. foi uma mulher guerreira do seu tempo. E hoje, ela é considerada uma das feministas da sua época, embora isso também não estivesse na moda naquela época. O título da poesia é Saber Viver. não sei se a vida é curta ou longa demais para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. muitas vezes. Muitas vezes, basta ser colo que acolhe, braço que envolve, palavra que conforta, silêncio que respeita, alegria que contagia, lágrima que corre, olhar que sacia e amor que promove. E isso não é coisa de outro mundo, é o que dá sentido à vida, é o que faz com que ela não seja nem curta, nem longa demais, mas que seja intensa, verdadeira e pura enquanto durar. Bom, era isso. Obrigada a todos vocês. Celebrem bastante, curtam a vida e que 2022 nos traga novos horizontes nas nossas carreiras, nas nossas vidas e no nosso país, com mais diversidade e inclusão. Obrigada a todos vocês e parabéns por esse programa maravilhoso que estamos prestes a concluir. Muito obrigada, Enelize, pela oportunidade de ouvi-la e tocar nossos corações também, porque parte desse trabalho a gente também tem esse desafio de ser ativista, mas tocar o coração das pessoas, que aí a gente vai atingir esse genuíno que é tão desafiador para a gente. Temos muito ainda a conquistar. Lindo, 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 lindo. Queria mais uma vez agradecer aí a sua participação, a participação da Thalita, da Andréia, da Priscila, pela contribuição do Roberto como panelista, Cristina Pinho, que sempre traz aí um olhar e um encorajar desse grupo para dar mais um passo passo à frente, cada passo representa tanto para nós. Queria agradecer também ao time do IBP, queria agradecer ao time da Lirrete, que ajudou a gente a concretizar e a minha parceira de jornada, Adriana Morim, que eu queria também que desse aí um tchau para vocês e não sei se Cristina também quer fazer um encerramento. Muito obrigada, Cris, eu só me despeço reforçando o quanto é importante que a gente seja corajosa, a coragem não é a ausência de medo, mas é o enfrentamento, essas mulheres todas que estiveram conosco nesse painel nos representam nesse sentido, a coragem e maravilhoso, muito obrigada a todos vocês. Pessoal, contem sempre com o IBP, o Estudo Baseiro do Petróleo e Gás estará sempre presente nessa jornada da diversidade, a gente aprende que essa inclusão ela acontece com o conhecimento, quando a gente aprende com as diferenças e é isso que a gente está fazendo aqui, provocando então as empresas a aprenderem com as diferenças e a gente então agora evolui no nosso programa não só com o autoconhecimento das nossas mentoradas, mas agora também com essa abordagem mais explícita de como que essas empresas devem avançar na inclusão e na equidade. como é que elas devem também aprender com os caminhos das outras empresas, vamos promover mais essa discussão. Então, parabéns a todas nós que participamos tão ativamente desse programa nessa segunda edição e mais uma vez também agradeço ao apoio aqui da Lirete, Annelise, maravilhosas suas palavras, muito obrigada e é isso, minha gente, que nós tenhamos todos um ano especial ano que vem e que a gente continue com esse sucesso absurdo que a gente tem tido nesse nosso programa e a gente estenda cada vez mais a nossa capacidade de movimentar e de tocar os corações aí, tá? essa mudança. Obrigada a todos. Obrigada.